Olá querido, eu sou o pastor Wanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Seja bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. É um prazer estar me dirigindo a você e obrigado pelo privilégio de você estar me ouvindo. E nós vamos hoje meditar na graça que liberta. Há uma música do pastor Daniel Souza que eu gosto muito, que é Justificado. Ele diz, justificado fui, santificado sou, glorificado serei. O coro da música eu acho muito bonito, porque tem muita teologia. Ele diz, fui livre da culpa do pecado, isso é justificação. Sou livre do poder do pecado, isso é santificação. Mas ele termina, e da presença do pecado, livre serei, isso é glorificação. As fases da salvação estão aqui na poesia dessa música. Mas o texto que eu quero ler com você e que eu quero usar como base é João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade e a graça, porque eu quero meditar na graça, a verdade e a graça andam juntos porque a verdade e a graça fala de uma só pessoa, Jesus Cristo. E do que Cristo nos libertou? Nós somos livres do que? E eu quero relacionar algumas situações que eu vejo que o Evangelho nos livrou. A graça nos livrou de nós mesmos, dos nossos fardos, dos nossos pecados. A graça nos livrou da nossa culpa, da vergonha do pecado. A graça nos livrou da condenação do pecado, porque expulsou de nós o fardo, o grande fardo do pecado e da acusação de Satanás. A graça nos livrou da tirania, da opinião e da expectativa e de exigências da religião e de outros. Essa graça poderosa nos tornou nova criatura, uma nova mentalidade. Metanoia é a palavra que precisa ser evidenciada aqui. Para isso, eu aprendi que eu preciso ter baixa expectativa nas pessoas e sempre alta expectativa em Deus. Mas a graça me livrou para quê? Nós vimos por quê, de que a graça nos livrou. Agora, para quê? Qual o objetivo dessa liberdade? Por que cadeias foram quebradas, nos libertando do poder do pecado, do império do pecado, da culpa do pecado, da acusação de Satanás, da vergonha do pecado? A graça nos livrou para que nós pudéssemos obedecer a Deus. A graça nos livrou para que nós tornássemos livres para amar. Amar sem distinção, sem preconceito. Amar não quer dizer concordar, mas é amar acima de tudo, é perdoar o outro, é respeitar o outro. Então a graça me tornou livre para perdoar as pessoas, assim quanto eu fui perdoado. A graça me tornou livre para permitir que os outros sejam eles como são, com suas deficiências, limitações e com muita virtude. Mas eu preciso aceitar como eles são, assim como eu quero ser aceito e assim como eu fui aceito pelo Pai, através de Jesus Cristo. E por último, a graça me torna livre para viver além das limitações do esforço humano. Pare de se preocupar com o que as pessoas estão pensando de você. Isso é reputação. Da sua reputação, quem cuida é Deus. Pare de ficar levando esse fardo pesado. Quem vão pensar de mim? Se você está andando em santidade, na presença do Senhor, seguindo os seus mandamentos, você é livre. E a liberdade que Jesus está apontando aqui em João 8 é liberdade em Cristo. Verdadeiramente sereis meus discípulos se vocês obedecerem. E aí ele termina, versículo 32. E conhecereis a verdade que é Cristo. E a verdade vos libertará. As cadeias serão cortadas, dissipadas. E por último, nós somos livres. A graça nos tornou livres para servir e glorificar a Cristo através da nossa vida, enquanto vivemos aqui neste mundo. Cristo garantiu que essa verdadeira verdade, a alegria da graça e a libertação que a verdade da graça nos traz, ele nos tornou libertos para que nós pudéssemos, sem restrições, liberar esta graça àqueles que nos ouvem. Quando Jesus falava, o sermão do monte, lá em Mateus 7, termina com a frase de que as pessoas ficavam impactadas, porque Jesus falava como quem tendo autoridade. É essa graça que Deus quer liberar sobre sua vida e sobre a minha vida. Sejamos gratos, sejamos livres, sejamos pessoas abençoadoras. Deixe correr através de você a graça de Cristo para que você alcance outras pessoas. Seja feliz, seja gracioso, seja liberto. Em nome de Jesus. Forte abraço. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este é o canal Palavra de Esperança. Se você ficou aqui até o final, muito obrigado por você assistir esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir esta palavra e serem também livres e libertos pela graça de Jesus. Um forte abraço. Deus te abençoe. Te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Seja livre. Tenha sempre esperança. Tenha sempre esperança.